Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Mais uma vez vamos responder as principais dúvidas de vocês sobre a Terra-média. Entre outras coisas, hoje nós vamos responder sobre anões lutando a favor de Sauron e também sobre os Reis de Rohan. A CIDADE NO BRASIL Como vocês já devem saber, nós temos uma playlist própria aqui no TT só com Tiraduvidas. Como ela estava meio abandonada e esse é um formato bem aceito por vocês, hoje nós vamos continuar aqui nos questionamentos que aparecem nos comentários aqui do YouTube. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora já se inscreve no canal e clica aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no algoritmo do YouTube. Só relembrando que nós não fazemos discriminação de perguntas. Nós respondemos desde aquelas mais simples até aquelas consideradas mais complexas. Muitas dessas perguntas já foram respondidas individualmente aqui embaixo nos comentários. Porém, como outras pessoas podem ter as mesmas dúvidas, assim nós abrimos a resposta. Nós sempre tentamos reunir perguntas mais ou menos conexas e colocamos todos os temas embaixo aqui na descrição do vídeo. A primeira pergunta então é do Fanaticus Games. Quem se tornou o rei de Rohan depois da morte de Theoden em Minas Tirith? E o nono rei de Rohan era realmente mão de martelo? Podem me confirmar essa dúvida, por favor? Ótimo TT sobre Gondolin. Obrigado ao Fanaticus Games pela pergunta. Como nós vimos lá nos TTs nº 142 e 167, até o tempo de Theoden houve duas linhagens reais em Rohan. As duas descendiam do Patriarca Earl, aquele líder dos Ilthyods que desceu cavalgando para o sul para ajudar Gondor. O que acontece é que os primeiros nove reis de Rohan viam da linhagem direta de Earl. Na época de Helm mão de martelo, e aí nós já respondemos a segunda pergunta, Rohan sofreu grandes perdas com as invasões e também com o Inverno Longo. Helm pereceu, bem como seus filhos Hama e Haleth. Freilath, o filho da irmã de Helm, tornou-se então o rei, dando início à segunda linhagem real de Rohan, desta linhagem que fez parte Theoden. Então, a primeira linhagem foi aquela que passou de pai para filho desde Earl. Helm e seus herdeiros morreram, então assumiu o trono o seu sobrinho Freilath, que era o parente homem mais próximo. A segunda linhagem real teve ao todo oito reis, dos quais o último foi Theoden. Como sabemos, o seu herdeiro Theodred morreu durante a Guerra do Anel. Portanto, teve início à terceira linhagem com Elmer, que era sobrinho de Theoden e terceiro Marechal da Terra dos Cavaleiros. Ele foi sucedido pelo seu filho Elfwine e possivelmente pelos descendentes deste. Pergunta do Luan Ramos. Estava assistindo a Sociedade do Anel hoje e a abertura fala que uma última aliança entre homens e elfos se uniu contra Sauron. Daí eu queria saber por que os anões não ajudaram. Bom trabalho, TT! Obrigado ao Luan pela pergunta. Para um melhor entendimento, vamos buscar uma citação lá de Ossilmarillion. 1. Elendil e Gil-galad examinaram juntos a questão, pois perceberam que Sauron se fortaleceria demais e derrotaria todos os inimigos um a um, se eles não se unissem para enfrentá-lo. Criaram, portanto, aquela liga que é chamada de Última Aliança e marcharam para o leste, para o interior da Terra-média reunindo um imenso exército de elfos e homens. E pararam algum tempo em Imladris. Disse que as hostes ali reunidas eram mais belas e esplêndidas em armas do que qualquer outra que tenha sido vista desde então na Terra-média. E nenhum contingente mais numeroso foi formado desde que o exército dos Valar atacou as Thangorodrim. E agora vem a parte que mais interessa para nós. De Imladris, eles atravessaram as Montanhas Nevoentas por muitos desfiladeiros e marcharam ao longo do rio Anduin, chegando, afinal, a deparar com o exército de Sauron em Dagorlad, a planície da batalha, que se estende diante dos portões da Terra Negra. Naquele dia, todos os seres vivos estavam divididos. E alguns de cada espécie, mesmo entre os animais selvagens e as aves, eram encontrados dos dois lados. A única exceção dos elfos. Somente eles não se dividiram e seguiram a liderança de Gil-galad. Dos anões, poucos lutaram. Fosse de um lado, fosse do outro. Mas a linhagem de Durin de Moria combateu Sauron. Então, essa passagem confirma que realmente havia seres de todas as espécies lutando de um lado e de outro, tanto das forças do oeste quanto das forças de Sauron. Mas os elfos não, pois nenhum deles lutou pelo lado do Senhor do Escuro. Quanto aos anões, ficou confirmado que eles lutaram dos dois lados. Porém, o povo de Durin foi contra Sauron. À primeira vista, essa citação parece entrar em conflito com outra passagem do próprio Silmarillion. Os anões de fato se provaram resistentes e duros de domar. É que eles não suportam o domínio de outros, e é difícil descobrir o que passa em seus corações. Além disso, não podem ser transformados em sombras. Usavam seus anéis somente para a obtenção de riquezas. Mas a cólera e uma cobiça avassaladora por ouro foram despertados em seu íntimo. E disso, bastantes malefícios resultaram em proveito de Sauron. Nós sabemos então que Sauron não conseguia domar ou escravizar a vontade dos anões. Então, como é que houve gente desse povo que lutou pelo Senhor do Escuro? Basta lembrarmos que Sauron era o senhor da malícia e das maquinações. Ele pode, de alguma forma, ter conseguido o apoio de anões através do logro e da enganação. Por outro lado, existe uma pequena citação no volume 12 do The History of Middle-earth, o The People of Middle-earth, onde ele fala daqueles ramos mais orientais dos anões. Eles teriam nascido mais ao leste e assim caído sob a sombra de Morgoth e se voltado para o mal. Alguns anões então podem ter sido manipulados ou corrompidos por Morgoth e ou Sauron. Esse é um assunto que pode ser desenvolvido depois em outros vídeos. Mais uma pergunta do Luan Ramos. Também gostaria de saber por que os elfos estão deixando a Terra-média e se Sauron vencesse não ia afetá-los? Podemos até colocar aqui uma citação de uma carta que eu até já coloquei recentemente no TT nº 234, que explica se Grimli chegou realmente a Valinor. Mas a promessa feita ao Zeldar, os Altos Elfos, não às outras variedades. Estes fizeram sua escolha irrevogável muito tempo antes, preferindo a Terra-média ao Paraíso. Pelos seus sofrimentos na luta contra o Primeiro Senhor do Escuro, ainda tinha de ser cumprida. De que eles sempre seriam capazes de deixar a Terra-média, caso desejassem, e passar por sobre o mar para o verdadeiro Oeste, pela Rota Plana, e dessa maneira chegar à Herécia, mas assim sair do tempo e da história, para nunca retornar. Ou seja, os elfos iam para o Oeste para descansar e se recuperar dos sofrimentos da Terra-média, especialmente das longas lutas contra Morgoth. Mas tinha também um outro fator. Os elfos eram chamados de imortais porque seus espíritos ficariam presos ao mundo até o final. Porém, eles não eram realmente imortais de corpo. E eu não estou falando aqui de quando eles eram mortos em batalha ou por outras pessoas. Esse é um assunto que eu ainda quero tratar aqui com mais calma no futuro. Mas, em resumo, os elfos que optavam por ficar na Terra-média, se eles ficassem tempo demais, no final eles iam desvanecendo. O que acontece é que o Fea, espírito dos Eldar, queimava mais intensamente do que o Roa. O corpo podia suportar. Depois de muitos e muitos milênios vivendo na Terra-média, eles começariam a perder sua existência física, até que no final não passariam de espíritos. Vale lembrar também que, ao contrário do que se pensa, os elfos envelheciam por toda a sua vida. Já falamos lá no TT número 99, que é sobre Círdan, que eles tinham três ciclos de vida. E no terceiro ciclo eles chegavam até mesmo a ter barbas. O próprio Círdan é descrito lá no finalzinho de Senhor dos Anéis como tendo uma aparência bem velha. Mas esse efeito de desvanecer era anulado quando os elfos iam para o oeste, para Aman, as Terras Imortais. Aquela era uma terra consagrada pelos Valar, e os imortais que fossem para lá não sentiam a passagem do tempo como acontecia na Terra-média. A própria carta que eu acabei de ler menciona que lá eles saiam do tempo e da história. Como eu disse, vamos falar mais detalhadamente sobre isso no futuro. Pergunta aí do Patrick. Não faz parte do contexto desse vídeo. Mas, como os homens e elfos foram criaturas do mesmo Criador, existe alguma explicação para que elfos tenham esse poder místico, ou serem sensitivos, ou com certas habilidades físicas, e os homens não? Desde já agradeço. Obrigado ao Patrick pela pergunta. Os elfos, na visão de Tolkien, são aquilo que os homens deveriam almejar ser. Amar a beleza do mundo e conduzi-lo a um florescimento pleno com seus dons de delicadeza e perfeição. Não são seres perfeitos, mas são capazes de chegarem perto da perfeição. São verdadeiros artistas em sua interação com a natureza, e assim fazem coisas que, aos olhos dos homens, parecem ser magia. Sobre o aparecimento dos homens nas histórias, o próprio Tolkien falou o seguinte. Como disse, o lendário Silmarillion é peculiar e difere de todos os materiais similares que conheço por não ser antropocêntrico. Seu centro de vista e interesse não está nos homens, mas nos elfos. Os homens surgiram inevitavelmente. Afinal de contas, o autor é um homem, e se ele tiver um público, este será de homens. E os homens devem ingressar em nossas histórias como tais, e não meramente transfigurados ou parcialmente representados, como elfos, anões, hobbits, etc. Mas eles permanecem periféricos, recém-chegados, e por muito que cresçam em importância, não são atores principais. Ou seja, os homens estão lá porque nós, aqui no mundo primário, somos homens. E Tolkien quis mostrar como seria a nossa interação com uma raça mais elevada, a dos elfos. Então é isso, pessoal. Eu acho que já está bom por hoje. Apesar de terem sido poucas perguntas, elas precisaram de muito material para serem respondidas. Mas ainda não vamos parar por aqui, beleza? Ainda vamos continuar com esses Tiraduvidas. Eu quero agradecer demais aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT, e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreva clicando aqui no botãozinho vermelho e também ative as notificações clicando aqui no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... Um abraço! Tchau! 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 Tchau!